Confit de tomate, alho, berinjela ou qualquer legume que você quiser é o que você vai aprender a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal, do site do Sr. Tanquinho e hoje eu quero te ensinar como fazer essa receita super fácil, super gostosa de confite que você pode usar para fazer, como eu falei, tomate, alho, berinjela, abobrinha, enfim, outros legumes de sua preferência. Ela é bem rapidinha de fazer, um vídeo bem curtinho e vou aproveitar para falar para você ficar comigo até o final do vídeo que eu vou sempre passando dicas. Também vou dizer para você seguir a gente aqui no YouTube, se você ainda não segue, porque a gente publica vídeos com receitas, com conteúdo sobre low carb, cetogênica, jejum, dicas e estratégias semanalmente. Então, se você tem interesse nesses assuntos, quer emagrecer, quer ter mais saúde, quer ganhar massa muscular, quer fazer jejum direito, dieta direito, então é só se inscrever no canal no botão vermelho aqui embaixo e depois clicar no sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos que o YouTube acaba não avisando para você que tem vídeo novo se você não clica no sininho depois de apertar em se inscrever. Tendo dado esse recadinho, vamos para a receita. Vamos lá ver como é que a gente faz nosso confite. No caso, a gente vai fazer de tomate, alho e berinjela. Você pode fazer de outros legumes que você preferir, como por exemplo abobrinha. E é muito, muito simples e rápido também. Então, primeiro a gente pegou aqui o tomatinho cereja, cortamos ao meio, tá? É melhor do que deixar ele fechado, porque se você deixar ele inteiro, ele pode estourar no forno quando começar a esquentar. E a gente vai colocar os nossos legumes, vegetais que a gente quiser fazer o confite aqui numa assadeira, tá? Pode ser uma assadeira de vidro como essa. Então vamos lá, colocar todos eles aqui. O alho tem que ser descascado, tá bom? O alho pode ser descascado ou não. Inclusive, se você fizer sem ele ser descascado, tem a facilidade de que você não precisa dessa fase chata de descascar o alho. Você pode simplesmente cortar aquela parte que ele é preso, a cabeça de alho, né? Aquela parte mais durinha dele. Você simplesmente corta aquilo, porque aí conforme ele murchar, na hora que ele tá sendo aquecido, vai ficar mais fácil de tirar a casca dele, tá? Então isso é pra ajudar. Como é que eu quero gravar a receita pra ficar mais bonitinho pra vocês, então eu descasquei, tá? Por uma questão estética. Mas pela questão da facilidade, é melhor até não descascar o alho. E aí a gente vai pegar e vai usar os temperos que a gente quiser aqui a gosto, tá? Então eu peguei aqui um pouco de cebolinha fresca, um pouco de salsinha fresca, e aqui eu tenho um ramo de alecrim fresco também. Vamos colocar um pouco de sal. E você pode usar outros temperos de sua preferência a gosto, tá? Pimenta do reino, por exemplo, cominho, poderia utilizar alho poró, coentro, fica a seu critério. E aí vamos cobrir, ou colocar uma boa camada de azeite aqui na forma. Que na verdade é o azeite que é o show dessa receita, né? Que vai ajudar com o nosso resultado final. Infelizmente não dá pra economizar azeite nessa receita, senão não vai dar certo, senão vai ficar boa. E agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a cerca de 250 graus Celsius, tá? Uma temperatura média alta, alta. E a gente vai deixar por cerca de 5 a 10 minutos. Aí vamos abrir o forno, retirar a travessa, mexer pra misturar novamente, que tá embaixo pra cima e vice-versa. Aí voltamos ao forno por mais 5, 10 minutos, tá bom? Não é pra deixar ficar tudo esturricado. É só pra fazer ele reduzir um pouco, perder um pouco de água, reduzir de volume, que é aí a graça do confit. Já volto com as fotos pra você ver o resultado. Como você viu, essa receita é bem fácil, bem tranquila, bem low carb, bem comida de verdade. Então ela é tudo de bom pra acompanhar suas refeições. Ela é um ótimo acompanhamento pra carnes, pra omeletes, pra saladas. Enfim, ela vai muito bem de diversas maneiras. Inclusive eu vou utilizar ela pra acompanhar o cuscuz que eu vou ensinar a fazer no vídeo do futuro. Então se inscreve no canal pra não perder esse vídeo no futuro. Quantidade de carboidrato também é bem pouquinha. Vai depender dos legumes que você utilizar, né? De toda forma eu vou deixar pra essa receita aqui na descrição. E aqui na descrição também vai ter link pra esse nosso livro físico 150 Receitas Low Carb de Sucesso. Todas as receitas têm foto, têm modo de preparo, têm quantidade de carboidratos. São receitas que vão desde o café da manhã, almoço, jantar, sobremesa. Tem receita de molho, de acompanhamento, de salada e até mesmo de drinks. Também a gente tem receitas bem simples, que é só misturar ingredientes ou levar ao forno. E receitas um pouquinho mais complicadas que requerem alguns passos a mais, como por exemplo o nosso pavê, o nosso tiramisu. Mas via de regra a maioria delas é bem facinha, assim como a maioria das receitas que a gente publica aqui no canal. Uma última observação que eu vou fazer antes de experimentar essa receita é que muita gente fica meio pé atrás de cozinhar, aquecer o azeite. Fala, nossa, mas azeite pode aquecer? Qual azeite utilizar? Bom, a verdade é que você deve utilizar o azeite extra virgem sempre. Ele sempre vai ser melhor, seja para temperar, seja para refogar, seja para aquecer, enfim, não importa. O extra virgem vai ser sempre superior, porque ele não é refinado. A gente vai evitar refinamento nos óleos, seja no azeite, seja no óleo de coco, seja nos outros óleos vegetais. Um grande problema desses óleos vegetais, como girassol, canola, milho, é que eles são muito refinados, muito processados, e eles devem ser evitados sempre. Não importa a situação, sempre que possível, evite esses óleos. Nem compra no mercado. Para cozinhar em casa, você deve sempre utilizar ou manteiga, ou banha, ou azeite, ou até mesmo o óleo de coco, sendo que o azeite e o óleo de coco sempre o extra virgem, jamais o refinado, e muito menos aqueles, o azeite que pode ser misturado com óleo de canola, com óleo de soja, enfim, presta atenção no rótulo para não se confundir. E aí o medo de muita gente é que quando o azeite é aquecido ele perderia alguma das suas propriedades. Primeiro que, para ele perder as propriedades benéficas do azeite, ele teria que ser aquecido a uma altíssima temperatura, que a gente não tem em casa, por um tempo bem grande, que a gente não utiliza esse tempo tão grande para fazer as receitas. E mesmo que o azeite perdesse alguma das propriedades benéficas dele, ele ainda assim não teria as propriedades maléficas para a nossa saúde que outros óleos vegetais, como canola, soja, minho, algodão, tem para a nossa saúde. Então, por mais que ele ficasse neutro, sem propriedades benéficas, pelo menos ele não faria mal. E só por isso já seria bem melhor do que esses óleos que eu citei. Tem um artigo com muitas referências científicas sobre esse assunto que eu vou deixar aqui na descrição. Agora chega de falar, vamos provar. Vou pegar aqui primeiro um tomatinho. Nossa, isso daqui fica divino. Com uma torradinha low carb, vai muito bem. Vou deixar o link para a torradinha mais recente que eu fiz aqui, biscoito cream cracker, na descrição. O alho ficou muito gostoso também, ficou no ponto, não ficou nem muito forte, nem sem gosto. E agora vamos ver a berinjela. Simplesmente divina. Adoro berinjela, desse jeito, cozida com azeite. Sensacional. Recomendo muito que você faça essa receita, porque ela é muito fácil. e esse azeite de sobra você pode usar para temperar ou para refogar outras receitas. Também vai muito, muito bem. Por fim, o último recado é que essa receita ficou mais ou menos 15 minutos. Aí eu mexi ela para misturar, o que estava embaixo e para cima e vice-versa. E aí deixei mais cerca de 15 minutos. A ideia é o tomate ficar um pouquinho murcho, mas não tanto assim, a ponto de ficar totalmente desidratado. E esse foi o vídeo de hoje. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito. E ali no canto da tela tem a foto minha e do Gui para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos todas as semanas, como eu já falei. Não perca nenhum deles. Clique em se inscrever, depois toque no sininho e a gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço.